Oi pessoal, tudo bom? Deixa eu chamar aqui o Eduardo Deixa eu chamar aqui, já vou chamar o Eduardo, tá gente? Oi, tudo bom gente? Tô esperando o Eduardo aqui Tô te chamando Eduardo, se você me dá um ok aí Tô aguardando o seu ok Aê! Tô vendo um monte de caneta lá A câmera tá invertida Peraí, deixa eu inverter essa câmera Tô vendo marca texto Agora deu, tudo bom? Bem analógico, né? Não, já deu certo Fui entregue ali Ainda bem que é um potinho de lápis Pois é Tudo bom? Uma gambiarra, na verdade, pra segurar o celular Ah, eu tô aqui também, em cima de um negócio cheio de caneta As gambiarras É, tem que ser Tô esperando o pessoal entrando aqui, ó A Carla acabou de entrar Oi Carla Carla Coscarelli Olha, quanta honra Ela tá aqui, acabou de ir Ela está super ativa nas lives Ontem, hoje, amanhã É, já vi uma aqui dela hoje, ó Silvani Tem algumas pessoas que eu tô reconhecendo Eu não sei se eu ponho fone igual a você Eu acho que eu vou pôr Ah, ela dando tchauzinho Eu fiquei com medo Porque meu celular é muito ruim E eu fiquei com medo do áudio não ficar bom, sabe? É, eu acho que eu vou pôr porque No computador eu confio bem mais Mas, infelizmente, não deu Mas eu tava trabalhando bem antes do É, ficou a mesma coisa Ó, nós temos um Eu não sei se você sabe Quando dá uma hora O Instagram Tira a gente do áudio Ele mostra quem manda É, toda semana Toda semana eu caio Eu não consigo Acho que eu consegui fazer uma dentro de uma hora Até agora Cai e levanta, né? É, vai fazer o quê, né? Então, ó Deixa eu te explicar, então A gente tem feito assim Você fala um tempo que você quiser Muito informal, tá? E eu vou anotando O que o pessoal vai comentando Perguntando aqui Então você não precisa preocupar com nada Que tá subindo aqui, não Tá? Tá bom Senão você fica doido Você fica, né? É meio rápido Então eu vou anotando Aí lá pelas tantas Eu te interrompo Ó, o pessoal tá perguntando isso e tal E antes de uma hora A gente se despede É um projeto de extensão, né? Do Cefete Chama Aula Aberta Normalmente ele era presencial, né? Mas Não podemos mais nos reunir Ele existia na presencialidade Ele existia Ele existe desde 2017 E é só que presencial Iam as pessoas lá, né? Assim Tem vantagens e desvantagens, né? Você vai falar um pouco de educação à distância Tem umas coisas que são assim, né? Vantagens e desvantagens Quando ele era muito Quando ele era 100% presencial Pouca gente consegue ir naquele dia Naquele lugar, naquela hora, né? Estamos em Belo Horizonte É Então é complicado Agora virtual ele atinge mais gente mais longe Né? Mas Enfim Não tem a presencialidade ali, né? Todo mundo junto e tal E parece que a gente não vai poder ter tão cedo, né? E aí ele vai Depois dessa experiência Ele vai virar Blended Vai ser o jeito De vez em quando a gente faz lá De vez em quando a gente Faz aqui, né? E aí eu fiquei em choque Naquele primeiro momento ali Eu fiquei em choque Acho que igual a todo mundo, né? E fiquei Ah, meu Deus O que é que eu faço com o projeto? Na minha instituição O calendário foi suspenso Acho que na UFC foi também Não sei Você vai poder falar pra gente aí É um caso complexo da UFC Eu vou explicar Bem complexo O Cefete suspendeu E inclusive Desautorizou O que a gente fizesse Não vai valer Né? Nós vamos ter que repor De qualquer maneira Mas esse projeto de extensão Não Ele não é aula Nem é obrigatório Nem nada Então eu posso continuar ele, né? E aí eu resolvi Continuar desse jeito Acho que tá sendo muito legal Mas aí eu resolvi levar O tema das aulas, né? Do remoto A distância O que for Que é o tema Que tá incomodando a gente agora Muitos colegas Obrigados a dar aula De uma hora pra outra, né? Numa modalidade Que nunca deram A gente que estuda Tecnologia Há tanto tempo Insiste nessa história Da tecnologia Misturar um pouco, né? Com as Com a prática da escola Mas isso nunca acontece direito E agora de repente Dá essa virada esquisita E você foi a primeira pessoa Que eu vi ali no Facebook Até compartilhei A hora que você postou ali Logo no começo Você falou assim Gente, isso não é AD Né? Porque começou uma história assim Fazer AD Fazer não sei o que Aí todo mundo confundiu tudo Então por favor Gente, esse é o Eduardo Junqueira Chamei ele aqui Porque ele sabe tudo De educação à distância O que é e o que não é Então, Eduardo Por favor Ajuda a gente aí Tá Primeiro agradecer Teu convite Te dar os parabéns Pelo projeto É Muito bacana Sempre me convidando Desde a primeira vez Que a gente te conheceu Na verdade Foi um convite Muito generoso Teu Pra participar Do encontro Me pertence Em BH Na época Faz muitos anos Tem Tem mais de 10 Nossa senhora É Negócio é feio Te agradeço De novo Pelo convite Muito bom A gente que agradece Então Só pegando esse gancho É exatamente isso Que eu acho Que tem um nó Então por exemplo Esse teu projeto Ele funciona muito bem É muito fácil Pra você fazer Essa transição Do presencial Pro online Mas é exatamente Por isso Pela natureza dele Ele é um projeto Leve Vamos encontrar 18 horas Pra bater um papo Procurar umas ideias Refletir Encontrar gente bacana Roupir fronteiras geográficas Perfeito O problema Fica muito mais Complexo Quando a gente Tá falando De currículo E aprendizagem formal Mais complexo Ainda Quando a gente Tá falando De não adultos Mais complexo Ainda Quando a gente Tá falando De uma pandemia Que transformou Virou nossas vidas De cabeça pra baixo Sejam vidas pessoais Sejam vidas profissionais E aí No meio Dessa confusão Toda Vem o carimbo Da EAD Como Na verdade Assim Como algo Potencialmente Muito positivo Porque coloca A experiência Num lugar Institucional O que A princípio Seria muito bom Mas que Na verdade Tá destituído Das condições Mínimas Pra que se faça Uma EAD Quando Se mostrar Adequada Porque Por exemplo Toda a questão Do ensino básico A história Da EAD É uma história De educação Pra adultos Não existe Nenhuma experiência Nenhuma construção Teórica Do ensino A distância Pra crianças Você tem Experiências Muito pontuais De TV educativa De aplicativos Mas que sempre Funcionaram Como algo Acessório Então Você tem Inclusive O Vale do Silício Desenvolvendo Abrindo na verdade Novos mercados Com esses aplicativos Que eram complementos Da escola Isso muito antes Da pandemia Mas exatamente Eles eram Um adendo Eles não tinham A centralidade Dos processos De aprendizagem Nunca estiveram Nesses aplicativos Inclusive tem Muitas qualidades Muitos elementos Bons Então assim Eu comecei a ficar Muito assustado Porque Parecia que estava Tudo bem Ah não Nós estamos fazendo A EAD A EAD existe Tantos anos Existiam algumas Críticas Mas nesse momento Se torna Bastante adequado E não era Nem A EAD E nem que fosse A EAD Ela não seria Indicada Para a educação Básica Então aí Já tinha um problema Muito sério E aí os outros Problemas foram Chegando E dando Estamos aqui Toda a questão Do acesso Que a gente Foi descobrindo Então a gente Já sabia disso Mas as desigualdades Sociais Se manifestaram Sociais Econômicas Culturais Se manifestaram De uma maneira Muito contundente E as famílias Inclusive começaram A reclamar De que Na verdade Os equipamentos Eletrônicos Eram bastante limitados Então Uma residência Quando possuía Um computador Em bom funcionamento Esse computador Tinha que ser dividido Com a família inteira E nós temos Famílias numerosas Com três filhos Em idade escolar O pai trabalhando Em casa A mãe Um computador Ou a questão Do celular Que aí eu já puxo Um outro elemento Que é A nossa relação As nossas práticas Socioculturais Com o maravilhoso celular Então assim Nós adultos Já temos Algumas práticas Muito características Com celulares Diversão Entretenimento Redes sociais Filmes Games Etc Etc Até para nós É um pouco complicado A gente utilizar O telefone celular De uma maneira Diferente Voltada para um processo Formal de aprendizagem Por exemplo A gente pode até Se acostumar com isso Durante um tempo Ana Vai ler um livro Na tela do celular Um livro De conteúdo teórico Na tela do celular É desagradável É claro que você pode se acostumar Com o tempo Você pode criar alternativas Fazer umas gambiarras Bacana Mas não é sua primeira opção Imagina com crianças Imagina com crianças Então eu tive relato Por exemplo De uma mãe Que na verdade Abriam o Zoom E a turma do menino Tinha 25 alunos E aí ficavam 25 micro janelinhas Na tela do celular A criança fica Totalmente desconcentrada Totalmente Mesmerizada por um lado Mas a atividade Então esse outro elemento Das práticas socioculturais Que na verdade Não estão muito voltadas Para processos formais De aprendizagem E as pessoas Tornam isso Como algo banal Se o meu filho Ou se eu Utilizo tanto O telefone celular No meu dia a dia É natural Que eu faça Essa transição Utilizar o telefone celular Ou as tecnologias Para processos formais De ensino e aprendizagem Quando essa transição Não é natural Não é natural Por questões Práticas nossas De hábitos culturais Nossos E por questões De cognição Isso que eu falei Você vai ter que ler Um livro De 150 páginas Você vai ficar Muito mais cansado E vai ter Muito mais dificuldades No processo básico De leitura Não estou falando Nem de compreensão Dos conteúdos Caso sejam muito complexos E te demandem Uma ação cognitiva Muito maior Para você conseguir Digerir aquele tipo De informação Que vai te demandar Um raciocínio E se a interface Não te ajuda Isso fica tudo Muito mais complicado E você tende A perder um pouco Digamos No mínimo Da motivação Para fazer Aquela ação E protelar Enfim Outras possibilidades Possíveis Então esse é um outro elemento Das práticas culturais Com as tecnologias E tal O outro elemento É que Os professores Não foram preparados Então você vê Mesmo nós Professores de universidade Que temos Um tempo maior De estudo De preparação Enfim Muitos dos nossos Colegas Se recusaram Ou enfrentaram Grandes dificuldades Quando se dispuseram A Levar As suas disciplinas Para o online Digamos assim A gente fica imaginando Por exemplo Hoje eu estava lendo Uma reportagem Um professor Que estava com Treze turmas Professor do ensino básico Ele tem treze turmas Então Provavelmente Tem uma família Tem filhos Imagina Você fazer essa transição Com treze turmas Sem ter tido Um apoio Material Tecnológico Pedagógico E estando Num contexto De pandemia Então Eu acho que São vários aspectos Esse professor Também Talvez ele tenha Uma dificuldade De acesso tecnológico O computador dele Não é tão bom A internet dele Não é tão boa Então os problemas Foram se acumulando E o quarto aspecto Que eu vejo É um movimento Muito claro Que a gente percebe Dos interesses econômicos Por trás Dessa movimentação Da transição Para o online Ou mesmo Da hibridização Que são Os provedores De tecnologia As empresas De tecnologia De um lado E os grupos Educacionais Privados De outro Vendo oportunidades De novos negócios O que eu acho Que Ok Do ponto de vista Do mercado Ok Mas Primeiro Que isso seja feito De forma transparente Que os usuários Tenham consciência Do que Isso significa Inclusive questões De privacidade Segurança de dados Uma série de coisas Particularmente lidando Com crianças Que estão acessando Essas plataformas E podem estar Visualizando conteúdos Inclusive comerciais Que não são adequados Para a idade delas Para a compreensão Que elas têm E nem sempre estarão Sendo acompanhadas De um adulto Quanto para todos nós Tendo os nossos dados Capturados Você vê Os nossos professores Das redes Das instituições De ensino superior São Enfim Uma inteligência Do Brasil Do nosso país E nós Rotineiramente Passamos a disponibilizar Nossos conteúdos Nossas aulas Nossas interações Em plataformas comerciais E esses 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 Conteúdos E essas Ações Estão todas sujeitas A captura Monitoramento E etc Então são questões Muito sérias Que passaram A ser Banalizadas Ou até naturalizadas Em nome De uma Premência De uma Continuação Das atividades Em benefício Dos estudantes E da sociedade Então eu acho Isso muito problemático E difícil de lidar Veja quantos elementos Eu já levantei aqui Todos muito Complexos Todos muito Complexos E que nós Não tivemos Tempo Para analisar Discutir Refletir Então realmente É uma situação Bastante difícil Nesse momento E eu vejo E eu vejo Do outro lado Os professores Com muita Boa vontade Com muita Disposição Utilizando De muita Criatividade Para tentar Dar uma resposta A isso Muitos Inclusive Sendo injustamente Acusados Eu acho Que isso Não é correto De maneira Alguma Mas Um vazio Também Institucional Do MEC Infelizmente Nessa situação Que a gente Está vivendo Isso agrava Ainda mais Os problemas Já não são poucos Mas enfim E eu vejo Isso também Vendo Principalmente Acompanhando Notícias dos Estados Unidos Cadandá Que é onde Eu tenho um pouco Mais de interlocução Com alguns colegas A situação Não é tão diferente Sabe Isso também é interessante A gente perceber Mesmo a gente tendo Num país Com tantas dificuldades Desigualdades socioeconômicas E o quadro político Tão desfavorável Nesse momento Mas eu estava vendo Por exemplo Já tem um tempo Uma situação Um pouco Até paralela Com a nossa Por exemplo As escolas Que agregam Populações De mais baixa renda De perfil socioeconômico Menos favorecido Também Com Uma resposta Muito menor Dos alunos Do que aquelas escolas Que atendem Uma clientela Mais privilegiada Posse economicamente Falando Então é interessante A gente ver Essa similaridade E A baixa resposta Dos alunos A baixa resposta Dos alunos Então A gente vê Que realmente Tem questões Muito objetivas Para serem Melhor Compreendidas Enfim Tratadas Mas então Falando um pouco Você tinha perguntado Falando um pouquinho Da situação Da Universidade Federal Do Ceará Pois é O Samuel O Sam Clima Que está aqui Ele perguntou Sobre o Ceará As decisões Da Secretaria De Educação Da UFC Também É Eu não tenho Assim Eu vou falar muito Por alto Da Secretaria De Educação Porque eu não tenho Uma relação Muito próxima Com eles No caso Da Universidade Federal Do Ceará Nós temos aqui Um reitor Indicado Pelo Presidente da República Ele não foi O reitor Escolhido Pela comunidade Acadêmica Então isso gerou Um trauma Institucional Que vem Se manifestando Em diversos Confrontos Entre As decisões Da reitoria E O que acredita Uma parte É significativo Do corpo Da comunidade Acadêmica Aqui da Universidade E uma delas É esse descompasso Que foi Traduzido Em uma definição Da reitoria De que as atividades Remotas Elas deveriam Ser realizadas E aí As unidades Acadêmicas Resistiram E a gente Chegou num cenário Em que cada unidade Acadêmica Definiu As ações Que deveriam Ser adotadas Sendo a maioria Delas Tendo definido Pela não Obrigatoriedade De atividades Remotas Como substituição Das aulas Presenciais Mas ficou Uma situação Bastante confusa Do outro lado Os alunos Se manifestaram Inclusive Ameaçando Algum tipo De paralisação Caso As atividades Fossem Obrigatórias Então no meu Só para dar No meu caso É um caso Particular Obviamente Mas quando a situação Ainda estava Indefinida Eu iniciei Atividades Online Obrigatórias Porque essa Era a Indicação da reitoria Naquele primeiro momento E Alguns alunos Começaram a responder Mas num nível Muito lento Então Por exemplo Eu orientei Que utilizassem No período da aula E que as atividades Iam ser acompanhadas Por mim E etc Mas eu senti Uma resposta Muito Tímida E aí Quando veio A decisão Da unidade De que as atividades Não seriam Obrigatórias Obviamente Os alunos já sabiam Mas eu comuniquei Formalmente E deixei as atividades Abertas Caso eles Decidissem Participar Ninguém mais Participou Ninguém mais Participou É Eles realmente E aí Passou-se Um período E no início Desse mês Eu fiz uma Segunda ação Falei Bom Vamos ver Agora Que as coisas Se acomodaram Um pouco E abri Duas outras Atividades Não obrigatórias Que essa é a orientação Que está colocada E aí Atividades Relacionadas Às disciplinas Mas não Centrais Às disciplinas Ampliando Os interesses E eu não tive Nenhuma Nenhuma Resposta Nenhuma Resposta De nenhuma Das turmas Então Acho que Isso mostra Uma situação De uma dificuldade Então A gente está falando De alunos De uma universidade Federal Que por um lado Digamos assim Tem mais Tem mais Tempo E tem mais Envolvimento Com a vida Acadêmica De um lado Mas de outro lado Muitos têm Um perfil Socio-econômico Que dificulta Um acesso Mais Enfim Assim Regular A Os dispositivos Econológicos E internet Do ponto de vista Da Secretaria Que o Samuel Perguntou Eu não saberia Dar detalhes Eu não estou Acompanhando Eu tenho Uma colega Que é da Secretaria E próxima Mas eu não sei Dizer Eu sei que eles Estão usando Interfaces Parece que houve Alguma distribuição De material Impresso Mas eu não sei Dizer exatamente Como é que está O andamento Dessas atividades Mas eu imagino Que a resposta Também esteja Muito baixa E que esteja sendo discutido Uma reposição de calendário Uma vez que isso não vai substituir As atividades presenciais Dos currículos Não houve nenhum comentário De que essas atividades seriam Atividades em substituição Às aulas presenciais Enfim Isso é engraçado Porque o mundo inteiro Está na mesma situação O mundo inteiro Com a mesma dificuldade O mesmo problema É pandemia mesmo E todo mundo correndo Como se tivesse Uma corrida Meio para lugar nenhum Assim De vez em quando Eu fico pensando nisso Qual é a lógica Dessa Eu acho que a lógica No começo Foi uma certa aposta Eu até entendo Essa primeira aposta De que Eu acho que é um pouco Essa confusão Entre as práticas socioculturais Das pessoas Com as tecnologias E essa transição automática Para o contexto Da aprendizagem formal Nossos alunos são jovens Eles adoram tecnologias Todos têm um telefone celular Vamos tirar o melhor proveito Disso agora E vamos dar nossas aulas Utilizando todo esse potencial Maravilhoso das tecnologias Da internet Só que aí Ao correr Dos acontecimentos As pessoas foram compreendendo As pessoas que eu digo Nós educadores Fomos compreendendo Que essa transição Ela era muito mais complicada E aí Além disso Toda a problemática Da pandemia E outros problemas Que talvez a gente Nem tenha consciência Deles ainda Que podem estar Se manifestando Na vida das pessoas A gente não sabe Inclusive questões emocionais São tantas questões Que é difícil Até a gente A gente Vê isso Mas por exemplo Uma coisa que eu ia comentar Teve um dia Que eu assisti A Secretaria de Educação Aqui do Estado Convidou um professor Bastante conhecido De Portugal Para fazer um relato Da experiência de Portugal Em Portugal Um país relativamente pequeno Com uma renda Razoavelmente alta Para o país europeu Enfim E foi interessante ver Mas o que Portugal Tentou fazer Do que eu percebi Do relato Foi uma fala De mais ou menos Duas horas Eu não li documento Mas o que Portugal Tentou fazer Tentou de certa forma Levar A tradição Da sala de aula Para a internet Utilizando Professores Mais gabaritados Digamos assim Para fazer Essa transição Com o uso Intensivo De Múltiplas Tecnologias A maioria delas Comerciais Então você vê Um monte De problemas Então o que eles fizeram Por exemplo Eles criaram Uma sala Digamos lá No Ministério Da Educação Criaram um estúdio E os melhores Professores de físico Os melhores professores De matemática Utilizavam esse estúdio Gravavam suas aulas Os alunos Nacionalmente Receberam Um cronograma De atividades Eles tinham atividades Aulas Três vezes Durante o dia Das nove Às dez e meia Das onze Às meia e meia Das duas Às três e meia Da tarde E nesses momentos Então eles assistiam A essas aulas Gravadas Por esses professores Tinham atividades Receberam pacotes De conteúdos E atividades Comprados De empresas privadas De Portugal E utilizavam Interfaces Privadas Comerciais Então E Segundo o relato Desse professor A resposta Não estava sendo Muito Positiva Então Eles estavam enfrentando Uma série de impasses Mas Movidos Então Por essa necessidade De uma manutenção Do calendário De uma manutenção Das atividades Acadêmicas Dos alunos Mas com muitos Impasses Com muitas dificuldades Num país Digamos assim Favorecido Eu acho que tinham ali Dava para perceber Que tinham Condições Econômicas Bastante razoáveis Para fazer O modelo Funcionar Sem grandes Dificuldades Seria diferente Aqui no caso Do Brasil Além do tamanho Da diversidade Deve dar Muito mais Complicação Com certeza Pode te passar Uma pergunta Aqui Ou você quer concluir O raciocínio Pode falar Pode falar Acho que é melhor Também Não Porque o povo Está falando Um monte Aqui Então vou te falar Algumas coisas Uma que é legal Que está no título Da nossa aula Aberta Aqui O Vicente Pedindo para você Distinguir EAD De atividade Remota Que muita gente Está chamando Uma coisa Pela outra E no comecinho Da sua fala Você falou Assim Não tem nem As condições Mínimas Para EAD Então assim Que condições Mínimas São essas Que configura EAD E que são As outras Coisas Bom A educação A distância Digamos assim Vou dar um exemplo Claro Eu ofereço Cursos A distância Aqui na universidade O que a gente Faz Basicamente Primeiro Não é qualquer Disciplina Que vai se adequar Ao modelo A distância Então se você Tem disciplinas Que exigem Muita atividade Prática Que exige Um acompanhamento Muito específico Do professor Em determinados momentos Porque você sabe Que alguns Programação De computadores Você poderia Até Desprender Do laboratório Porque você Poderia Instalar o laboratório Na sua máquina Por exemplo Você poderia simular O laboratório Na sua máquina Você não está falando De laboratório físico Mas eu tenho Colegas Que são professores De introdução Computação 1 Computação 2 Computação 3 E eles admitem Que uma porcentagem Dos alunos Tem tanta dificuldade Que eles não conseguiriam Orientar a distância Eles precisam Do contato Físico Presencial Para compreender Essas dificuldades Dos alunos E poder Contribuir E ainda assim Os níveis de reprovação Não são os melhores Mas digamos Que o professor Compreende Que aquele conteúdo É adequado Para uma experiência A distância Então Com uma separação Física Geográfica Entre professor e aluno Então por exemplo A gente começa A planejar Uma disciplina Dessa Com meses De antecedentes 3, 4 meses E a gente começa A gente começa a fazer O que a gente chama Do desenho didático Dessa disciplina Que começa Com o professor Responsável Mas que depois Conta com a participação De uma equipe Multidisciplinar Pedagogos Porque às vezes É um professor De matemática Um professor de física De engenharia Ele não está Tão Formado Para questões Pedagógicas E aí envolve A questão Da distância Também Então O pedagogo Ajuda Ajuda bastante Os designers Profissionais Da área de comunicação Inclusive Design Web Programadores Que às vezes Precisam Para fazer Algumas Adequações Porque Às vezes Utilizando apenas As ferramentas Das interfaces Você não consegue Realizar aquilo Que você precisa Realizar do ponto de vista De idade Então você precisa De algum nível De programação As interfaces Às vezes Elas não oferecem Isso E aí o trabalho É desenvolvido Em etapas Durante dois Três meses Por exemplo Então por exemplo Quando eu faço Um curso Eu gravo Alguns vídeos Alguns vídeos São Como o nosso aqui Mas alguns vídeos São pré-gravados Não necessariamente Vou usar todos Porque depende Do desenvolvimento Da disciplina Mas Eu tenho Esses vídeos gravados Porque eu já sei Em alguns momentos Chaves Eu preciso Desse tipo De conteúdo Para ajudar Os alunos Na compreensão De alguns Elementos São importantes Eu tenho Uma interface Que ela é Adequada Para esse curso Que eu vou ministrar Então eu não tenho Que procurar Uma interface A gente usa O solar Que é Um ambiente Virtual De aprendizagem Que foi desenvolvido Ainda é desenvolvido Aqui na universidade Que é o melhor E temos também O SIGA Que é o sistema Institucional Mas ele tem Algumas fragilidades Eu particularmente Não gosto De usar Eu só uso Quando eu sou Realmente obrigado Mas ele tem Algumas fragilidades Que eu acho Que dificultam Isso também Foi uma loucura Sai todo mundo Cada um procurando Uma plataforma Onde foi Onde deu Isso Com aquele detalhe Que eu disse Que a maioria Dessas plataformas São comerciais Então Você não sabe Exatamente Você não pode Garantir Para o aluno O que está acontecendo Ali Você não sabe E o conteúdo seu Pode desaparecer Dessa plataforma Essa é a pergunta Da Tatiana Tatiana está perguntando Exatamente isso Quais são os perigos Que ela chamou De plataformização Principalmente Pensando em coisas privadas Botar tudo no Google Por exemplo Pois é Então você tem Todas as questões De direito autoral O material é seu O vídeo é seu Aquele conhecimento Que está transmitindo É seu Isso na universidade A gente preza muito E de repente Você tem que aceitar Aqueles termos E condições ali Porque se você não aceitar Você não vai ter acesso A plataforma Então você tem que clicar No botãozinho E no desespero Ainda mais Você mal vai ler Os termos e condições Então você tem Toda a questão De direitos autorais Você tem toda a questão Do monitoramento Da segurança Então a gente viu Por exemplo No caso do Zoom No começo Vários conteúdos Foram vazados Por questões Claramente De fragilidade Da tecnologia do Zoom Que permitia A invasão Seja por questões De má fé das pessoas Mas isso gerou Muita insegurança Toda a questão Da exposição Dos alunos A conteúdos indesejáveis Então quando você Fala de crianças Nossa Isso aí fica seríssimo Você não sabe Que tipo de conteúdo Que está sendo Exibido Para essas crianças De comerciais Banners E etc A gente não sabe Não é Não é exatamente Um ambiente seguro Então Mas só voltando Então Na questão Da educação Então a educação A distância Tem essas Craterísticas De uma Construção Do curso Da disciplina Por uma equipe Multidisciplinar Coordenada pelo professor Responsável Por aquela disciplina Aquele conteúdo Aquela área Do conhecimento Um outro elemento Que você vai ter É Na maioria dos modelos Da EAD A ação De um tutor Então de um profissional Da área Da educação Em geral Um pedagogo Ou Um especialista Na área Que recebeu Uma formação Que recebeu Uma formação Para atuar No curso A distância Então Tem uma série De detalhes Que eu não vou entrar Mas São muito Importantes Para o bom Funcionamento Da disciplina Ao longo Do período Então Isso também Demanda um certo Tempo Investimento E Esses tutores Em modelos Que eu considero De qualidade Eles são Acompanhados Então por exemplo Se eu tenho A minha equipe De tutores Eu faço Um acompanhamento Semanal Dessa equipe De tutores Etc 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 Garantindo Ali Uma Qualidade Do atendimento Que eles estão Dando aos alunos Que estão cursando A disciplina E terceiro Um aluno Quando ele Faz a opção Por um curso A distância Ele também Se prepara Então por exemplo Aqui no Ceará Tem histórias O aluno Com muita dificuldade Ele adquire Um computador Ele remodela A casa Para que ele tenha Um canto De estudos Isso a gente está falando De adultos Então E Ao ingressar Ele tem Uma disciplina Modular Inicial Que o prepara Para a modalidade A distância Então ele tem Um período ali Por exemplo Que ele não está Sendo avaliado Que ele está Sendo familiarizado Com o ambiente Com as metodologias Com a sistemática Isso é fundamental Para que ele Vire a chave Compreenda Desmistifique Terca um pouco Do medo Uma série de elementos Que são trabalhados Emocionais Sociais De metacognição Inclusive Para ele entender Como é que ele mesmo Pode ajudá-lo A compreender melhor Toda a questão Da sociabilidade Em rede Que isso pode ser Usado de forma Muito positiva Para a aprendizagem Tudo isso é trabalhado Nesse módulo Introdutório E aí aos poucos Esse aluno Ele vai se construindo Como um aluno Da EAD Sabe Seja por essas questões Muito práticas Eu preciso de um computador Que eu vou usar Só para mim Para eu estudar Muitos alunos Fazem isso Eu preciso de um canto Na minha casa Que seja quieto Que ninguém mexe Etcétera Etcétera São tantas questões Que envolvem A experiência Da educação À distância Que a tornam Muito particular Quando comparadas Às medidas Emergenciais Das aulas remotas No contexto Da pandemia Então acho que Não sei se deu Para esclarecer Um pouco Mas eu acho que Tentei levantar Alguns elementos Que caracterizam E como eu disse No começo da fala Toda a tradição Da EAD É voltada Para a educação De adultos Você tem Algumas experiências Com jovens Adolescentes Experiências pontuais Por quê? Porque uma coisa Que a gente percebe Muito É uma necessidade Maior De uma disciplina De um pobre De um interesse Genuíno O professor Não vai ficar Tomando conta Então tem também Esse elemento De uma certa Maturidade De uma certa Motivação Própria Que são muito Importantes Realmente Não são desprezíveis Não Deixa eu te fazer Perguntas do pessoal Aqui Estou olhando ali Senão a gente cai Vou juntar Umas aqui Então A Jaque Vou falar o nome Que vocês estão aí Viu gente A Jaque está falando Se você Indica algum lugar Você não vai fazer Isso aqui agora Mas você indica Algum lugar Que tenha Atividades Interessantes Legais Para os professores Executarem Nesse período E Tem um perfil Que está Speak Up Language Perguntando Sobre A questão Da autonomia Do aluno Estão perguntando Nossa Mas será que Não dá para Fazer um Trabalho E de fato O aluno A autonomia É um negócio Necessário Quando a gente está Estudando a distância Pois é Mas olha que interessante Tem uma linha Teórica Que chama Conectivismo Essa linha teórica Foi desenvolvida De pesquisadores Canadenses E eu trabalhei E trabalho Muito com essa Perspectiva teórica Do conectivismo E o que o conectivismo Faz? Ele faz exatamente isso Ele fala Bom As pessoas são tão ativas Tão autônomas Nas redes E isso E isso E isso constitui A aprendizagem Claro que constitui A aprendizagem Só que Eu já apliquei Essa metodologia Tanto com os meus Alunos da Universidade Federal Quanto com outros Cursos à distância Que eu Coordenei Fora da universidade Então Um exemplo Básico Você vai fazer Um curso à distância Na perspectiva Do conectivismo E o que o professor Te pede? Você está estudando Sei lá Astronomia 1 O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atividade Na disciplina De Astronomia 1? Você vai criar Um canal No Youtube E você Publique Vídeos Sobre o que você Está aprendendo De Astronomia 1 Beleza? Faz um canal De verdade Faz vídeos De verdade E eu Professor da disciplina Vou divulgar O seu canal E o dos seus colegas Para a turma toda A turma toda Vai acessar os canais E vocês vão fazer Vídeos muito legais Ok Essa é uma perspectiva Um elemento Da pedagogia Do conectivismo Bastante autonomia Porque afinal de contas Vocês estão fazendo Astronomia Porque vocês gostam De Astronomia Então mostrem Que vocês gostam De Astronomia E produzam Conteúdos originais Autênticos Sobre a Astronomia Beleza Primeiro Essa teoria Foi desenvolvida Num contexto De um país Desenvolvido Onde as redes São de primeira qualidade O acesso As tecnologias É bastante Elevado Quando eu apliquei Essa metodologia Aqui No Brasil Seja com estudantes Universitários Seja com adultos Não universitários Mas Primeiro momento Um estranhamento Muito grande Que eu acho Que é essa dificuldade De fazer a transição Aí eu uso Meu Facebook Para muitas coisas Mas Para essa disciplina Eu vou ser obrigado A usar o Facebook Primeiro estranhamento Segundo estranhamento Dá muito trabalho Muito mais trabalho Do que eu imaginava É melhor Você me dar Uma prova Eu prefiro fazer Uma prova Então o aluno Ele também tem Esse elemento Da necessidade De uma certa Tradição Do que é estudar Do que é receber Uma avaliação Do professor Enfim Ele estranha Um pouco Essa inovação Digamos assim Terceiro Os colegas Também não tem Tanto interesse Em acessar Os conteúdos Que estão No máximo Ele cuida Do canal dele Ele tem Uma certa Essa vaidade Mas Comentar No canal Dos colegas Contribuir Isso tudo É ainda Um mecanismo Que não funciona Tão bem Quanto a gente Imagina Então a princípio A autonomia Cabe Com perfeição Mas Na prática De cursos Disciplinas reais Com alunos reais É um pouco Mais complexo Do que a gente Imagina É um pouco mais Assim como a Colaboração Então a gente Tem muitos Trabalhos teóricos A colaboração É um princípio Maravilhoso Da perspectiva Sócio-construtivista Mas a gente Sabe Que trabalhar Presencialmente Ou a distância Com práticas Colaborativas Intensas É um desafio É um desafio Para os professores E para os alunos Claro que deve ser feito Claro que deve ser estimulado Mas É um desafio Então É curioso isso Porque eu penso Nesse momento Que a gente está vivendo De fato Toda essa nossa Proatividade Nas redes Digitais Ela seria Muito bem-vinda E muito adequada Para os processos Formais de aprendizagem Isso que eu acabei De falar Então Sei lá Um aluno Da sétima série Está estudando Geografia História Tem um projeto Interdisciplinar Olha Cada aluno Vai fazer Um canal No YouTube Ou uma página Na plataforma Tal Com todos os problemas Que eu falei Das plataformas comerciais Etc Etc Façam O mais legal E a gente vai Divulgar isso aqui Na turma Com os colegas E todo mundo Vai ver Na prática Ainda a gente percebe Muitos entraves Nessas propostas E na execução Dessas propostas Infelizmente Vou fazer Uma bateria Aqui De coisas Aliás Tem um monte De gente Um monte De gente Legal Que a gente Conhece Que a gente Não conhece Gente que tem Vindo aqui Sempre Na aula aberta E eles estão Trocando um monte De ideia Aqui Você não deve Estar vendo Mas o pessoal Trocando muito Trocando o nome De plataforma Na minha tela Parou de passar Os comentários Estou vendo E aqui Você Fala Rapidinho Deixa eu te fazer Uns comentários Aqui A Sandra Comentou mais cedo Que tem esse problema Da conexão Do acesso Que além de celular Tem o negócio Da internet Que por exemplo Andrinha Ribeiro Falou assim Que os alunos dela Não tem celular Por exemplo E quanto mais novinho De repente Mais difícil mesmo Mas muita gente Não tem Por outras razões Aí a Sandra Fala também Que além do celular Tem a internet Ainda Que às vezes a pessoa Tem mas não tem O acesso Não tem Sei lá 4G A banda O que for Então o que eles Tem notado Que dá muita frustração É que em alguns Estados Do Brasil Tem gente Aqui de várias De várias regiões As aulas remotas Estão aí Mas fica muito evidente Que muitos alunos Estão excluídos Assim A turma tem Sei lá A turma tem 40 Tem só 10 participantes Sabe Uma coisa que ficou Assim Descarada Né O Sam Clima Né O Samuel Falando que No IFRN 60% dos alunos Não tem acesso Então a suspensão Do calendário Está Sustentada Por esse argumento Aqui no Cefete Foi a mesma coisa Eu acho que a gente Não sabe nem o número A gente sabe É que muitos Não tem acesso Está suspenso também A Edna Confirmando aí Uma coisa que você falou Da omissão do MEC Né E parece que no Brasil A exclusão é maior ainda Do que 60% Se a gente pensar No país todo Né A Nívia Falando que As tecnologias Não substituem O professor Mas ela ficou Surpresa Quando amigos Disseram que Os filhos Esperam ansiosos Pelas aulas remotas Que ela ficou Assim Ué Né Eu acho que os meninos Devem ficar ansiosos Mesmo Porque ficar Né Imagina todo mundo Sem absolutamente Nada para fazer É É Muito complicado É complicado socialmente Né Familiarmente Enfim Aí a gente vê Como que a sociedade Está toda encadeada Né Assim A quantidade De dificuldades Que isso traz Os pais Que estão em casa Junto Violência contra a criança Aumentou Violência contra a mulher Aumentou Um monte de coisa Mexeu Com isso aí Número de divórcios Vai aumentar Então assim Na China aumentou O número é altíssimo É Então assim Você vê que as coisas Estão ali juntas A escola tem um papel Além desse aí De formar as pessoas Do conhecimento Então ela tem um outro papel Ali A organização Da vida da gente Né É uma coisa muito forte O Ricardo Fala que aqui Em Minas Gerais As aulas Começaram a ser remotas Agora dia 18 Do estado Né Não sei Estão usando TV Também Alguma coisa assim A Erika Diz que na estadual Do Rio Grande do Norte Ela faz Um apontamento Aqui Oi Você está me ouvindo Né Porque deu um bagulho Não está normal É É uma coisa Para ela Que ela aponta É que não tem suporte Para alunos Com necessidades especiais A correria Foi Né Então assim Não Os alunos Que tem necessidades especiais Estão mais excluídos ainda Né As plataformas Não contam com isso A Gesilane Fala Que a Secretaria de Educação Que eu acho Que é aí no Ceará Ela Deu algumas condições Algumas plataformas Várias pessoas Perguntando para você Se você Pode falar Alguns nomes Assim Numas plataformas Que você acha Mais interessantes Ah Eu posso publicar Isso no blog Do grupo Depois Se as pessoas quiserem Tem uma lista Bem detalhada De De Plataformas De código aberto Né Enfim Que estão bem mais seguras E tudo Eu posso fazer uma publicação No blog O pessoal quiser Pesquisa Blogger Blogger Grupo de pesquisa Ler L-E-R Eu prometo fazer uma postagem Amanhã Com uma lista Bem detalhada Tem coisas bem Interessantes Né Que muito pouca gente Conhece Me fala de novo Para eu escrever Aqui o link Para o pessoal Pode pesquisar Grupo de pesquisa Ler L-E-R Blogger Que é a plataforma Do Do Google De blog Né E eu publico Amanhã Até amanhã Eu publico A lista Faço uma postagem Com a lista Tem muita coisa Muita coisa mesmo Então gente Tem que ir atrás Lá do Do blog Que aí vocês vão ter Os nomes direitinho Né De repente tem lá Um sinopse Delas É O Silvio Falando que Uma das pressões Para essa correria É o Enem Né Principalmente no ensino médio Que fica essa discussão Né Nós vimos aí Estamos acompanhando Né O adiamento Assim por 60 dias É O Carlos Henrique Dizendo que Quando ele está dando Alguma aula lá Online Uma coisa virtual É Os alunos Se ele não der nota Se ele não der nota No fórum A galera Não Não participa Fica as moscas Ele falou Fica as moscas Você contrasta isso Com a questão da autonomia Né É O contrário Né Você tem interesse Em aprender isso Então se mobilize Para aprender isso Mas isso é tão real Né Isso é tão real É Eu dou uma disciplina online Num curso aqui Da Vera Menezes Na UFMG Há quase 10 anos E toda vez Eu tenho que pedir Ô pessoal Se vocês não comentarem O dos colegas Vai ter jeito Né Senão cada um vai lá Aposta o seu E vai embora Né Então a gente tem Essa dificuldade Que não é desprezível Né A gente A gente Tende a banalizar Ou a naturalizar Mas no contexto Da aprendizagem formal Não é assim É Não é E agora Talvez isso comece a mudar Agora Né Mas não sabemos Ninguém podia imaginar A situação dessa Né Que a gente está vivendo Acho que muita coisa Vai vir daí Várias pessoas aqui Falando isso Que acham que a coisa Vai mudar Que a gente vai ter que repensar Eu Eu Assim Sinto Tomara Que a gente tenha Que repensar Tomara Eu estou morrendo De medo De ninguém Repensar Porcaria Nenhuma Na verdade Isso é muito bem-vindo Assim Para uma possível Melhora da qualidade Da educação Dos processos de aprendizagem Em relação Com o professor Com o aluno Isso tudo é muito bom Inclusive aquelas coisas Que a gente sempre criticou Botar 50 meninos Numa sala Não vai ser mais possível Infelizmente Por conta De uma doença Né Mas Sempre foi ruim E talvez Agora o povo Seja obrigado A fazer A redimensionar As coisas Né É Outro elemento Eu esqueci de mencionar Mas por exemplo Nos cursos da distância Né A gente não recomenda Turmas com mais de 20 alunos Por exemplo Pois é E você sabe De instituições Que fazem com 100 200 Pois é Não tem mais novas condições Aí queima o filme Da educação à distância Né Fica aquela coisa Usar para Sei lá Para pôr mais gente Pagando na mesma sala E a ideia não é essa O que a gente chama O modelo industrial Né O próprio nome já Não dá certo É A qualidade de aprendizagem É muito baixa Samuel falando aqui Para depois da pandemia O uso de tecnologias Ancorado na presencialidade Como um apoio Acho que nem isso aconteceu Eu queria só comentar Que aí vem outro desafio Para a gente Porque Ok No campo da EAD Você tem Sei lá Você tem uma prática De mais de 100 anos Né E você tem uma pesquisa Assim Que se intensificou Nos últimos 30 40 anos Digamos assim Inclusive Teorias Que já foram desenvolvidas Especificamente Para as práticas Da educação à distância Tradicional Como eu digo Né Mas e para o ensino híbrido? Né A gente não tem Uma experiência Muito vasta Com o ensino híbrido Muito menos Uma base Teórica Científica Para orientar O ensino híbrido Né Então A gente vai viver Uma situação Assim De uma grande oportunidade Né De uma grande Incógnita Sim Quais são Os elementos De conhecimento científico Que vão sustentar Nossa prática De ensino e aprendizagem No modelo híbrido Né E Uma pressão Muito grande Né Do ponto de vista Comercial Eu acho que Num nível Até mais Assim Que a gente consegue Compreender melhor Mas também Político Né Político Nesse sentido Né De que camadas Da população Serão mais privilegiadas Né A gente já percebeu Isso Já ficou muito claro Esse desenho Né Então eu acho que sim Vem uma oportunidade Muito grande Mas um desafio Muito grande Também Né E É Uma necessidade De uma diretriz Nacional Ah Que não temos É Que infelizmente Né É Ó Deixa eu ver se Eu consigo resumir Ô gente Desculpa aí Eu tenho que retextualizar Para falar para ele E é difícil resumir Mas A Alicia Falando que Vai ser uma Uma boa hora De aprender Né Uma boa oportunidade Para todo mundo aprender E Como a gente tem Uma Aí sou eu Que estou falando Como a gente tem Uma desigualdade Social gigantesca Né Ela vai ficar Sempre aí O impasse Agora é esse E vai continuar sendo Né É É Você vê por exemplo Tem iniciativas Né De fazer esses acordos Com as operadoras De telefonia Para oferecer Pacote digitado Né Tem iniciativas Sei lá De fornecer Alguns equipamentos Algumas universidades Estão fazendo isso Para o levantamento Socio-econômico Que vão poder ser Com esses alunos Mas são situações Né Annelise Assim Temporárias Né A experiência Desse aluno Vai continuar Sendo uma experiência De precariedade Né O computador Pode ser Alvo de furto Numa comunidade Muito carente Isso não existe Né Aquelas experiências Do um computador Para o aluno Nas escolas Né A gente enfrentava Situações Tão inusitadas Né Do tipo O pai O governo Disponibilizou Um laptop Para o aluno Levar para casa O pai Ia à escola E pedia Pelo amor de Deus Não deixe o menino Levar o laptop Para casa Porque ele vai ser Alvo de assalto No caminho Entre a escola E a casa São situações Tão Estruxas Tão Incontornáveis Que Mostram a dificuldade De a gente lidar Com essas questões Né Então assim Os desafios São muito grandes Né E é um desafio Para a tecnologia Também Né Porque por exemplo Eu estava comentando isso Se a gente tivesse investido Em salas Com computadores Agora não ia adiantar nada Porque a gente não ia poder ir Pois é Então até a tecnologia A gente vai ter que achar Um jeito dela Ficar mais fluida Né Porque não é o espaço Não é uma infra É uma coisa mais E outra coisa Com os limites Também Da nossa experiência Tecnológica Então você vê Por exemplo As pessoas reclamando muito Tudo bem Eu consigo Mas eu fico exausto No final do dia Né Participar de três Videoconferências Se eu tivesse trabalhado Intensamente O dia inteiro Né Então tem também Um elemento aí Dos nossos sentidos Mesmo Do nosso corpo humano Né Interagindo com essas Tecnologias Que eu acho Que não é só uma questão De adaptação É uma questão De realmente Né A tecnologia Gera fadiga Né Ela tem elementos aí Né Que não são tão positivos Assim Num uso mais intensificado É diferente Né De um aluno Passar a tarde toda Tendo aula No presencial Quando ele tem que passar A tarde toda Com atividades online Intensas Né Isso tudo tem que ser Tudo tem que ser Redimensionado Né Você está falando Do aluno Mas o trabalho Do professor Também é muito grande Para preparar Para gravar Para não sei o que Então Vai ter que Redimensionar Tudo nessa Equação aí Tem um povo Conversando loucamente Conversando loucamente Aqui Está muito legal Eles estão debatendo Aqui paralelamente O Samuel O Samuel O Samuel entrou Botando para quebrar Aqui hoje Viu Samuel Obrigada O Samuel é ex-aluno Do Juga Gaújo Não deve estar lembrando Pois é Eu lembro Eu vou ter que Encerrar Gente Porque Vão encerrar Gente Então assim Tem uma pessoa Aqui Deixa eu ver quem A Vanina Falando Sobre metodologias Ativas Eu aproveito Para convidar vocês Para as próximas Aulas abertas A de terça-feira É sobre metodologia Ativa Com Vicente Parreiras No blog Do grupo de pesquisa Procura gente Grupo de pesquisa Ler Blog Tem uma postagem Sobre metodologias Ativas Um estudo recente Que saiu Muito bacana Sobre metodologias Ativas Ó A gente vai cair Eu vou voltar Eu vou te chamar De volta Gente Não some não É só para a gente Não sair correndo Finalizar Assim Pera aí Vai cair Eu voltei E agora é para ficar Eduardo Cadê você? Oi gente Tô tentando Voltar aqui com ele Gente Quando você foi embora Nesse noite Em meu viver Vamos cantar pessoal Isso Volta Eduardo Tô conseguindo Pôr ele online Não gente Será que ele sumiu? Achei Tão pessoal Mandando cantar aqui Voltou para Voltou para Um pouquinho de lápis Não estava aparecendo Você Demorou um pouco Demorou um pouquinho Também demorei A te achar aqui Agora Voltou os comentários Para mim Eu não estava vendo Os comentários Antes não Tinha congelado Sei lá Não sei Alguma coisa Aconteceu Samuel Samuel Que falando Adilamar Estava aqui Não sei se ela Voltou Adilamar Quanto tempo Estava aqui também Está chamando A banca dele aqui Adriana Fischer Também Está sempre aqui Estou esperando um pouquinho Para o pessoal voltar E aí a gente Você quer Encerrar de algum jeito Tem assim Aquela apoteose Não Apoteose É assim Duas coisas Que eu queria falar É isso Que eu acho assim Que Ao mesmo tempo Que eu me empolgo Muito Com essa perspectiva Da hibridização Realmente Na verdade Eu já faço Isso Tem uma disciplina Minha Que eu Usava antes Quando Aquela autorização Do MEC Permitiu Cada horário De 20% A distância Então é uma disciplina Presencial Aqui da universidade Mas eu reformulei O programa Da disciplina E a disciplina Foi aprovada Pela Prograde Com um componente A distância De 20% Sim E Esse componente Então ele eliminava 20% Das aulas presenciais Então já era Um ensino híbrido E na verdade Claro que Sem contexto De pandemia E com os alunos Tendo uma experiência Normal da universidade Enfim Eles estavam ali Indo às aulas Todos os dias E tal E eu fazia Algumas atividades E tal E assim Era legal Eles gostavam Porque era algo novo Não são muitas disciplinas Que tem esse componente A distância Mas eu nunca vi Assim Anelisa Um resultado Surpreendente Um resultado Bom Mas nada Que me surpreendesse Em termos de Engajamento Autonomia Ganho de aprendizagem Sabe assim Ok Uma experiência ok Né Ofereço também Para esses alunos Do presencial Uma disciplina Totalmente São 25 vagas Sem pilota Eles têm muito interesse E ao longo do semestre A participação Varia um pouco Assim E novamente Fora de contexto De pandemia Eles podem inclusive Utilizar os laboratórios Do curso Para acessar Essa disciplina E fazer as atividades Caso eles tenham De dificuldade em casa É optativa Não é obrigatória Né Então assim Bons resultados Mas também Nada surpreendente E aí eu experimento Metodologias Sabe assim É sempre diferente Cada vez que eu ofereço Como mesmo Um laboratório Claro né Preservando A boa aprendizagem deles Tentando não prejudicá-los Mas eu tento variar Um pouco as metodologias Tem muito trabalho Cooperativo Cooperativo Desenvolvimento de projetos Uma orientação Muito próxima Assim Muito Presente Desses alunos Para que realmente Eles tenham Um aproveitamento maior Né Então assim Eu vejo com muitos Bons olhos Mas O meu lado pesquisador Também vem com muitas perguntas Né Eu acho que isso é muito positivo Sabe Porque como eu digo Vem uma onda De um interesse comercial Gigantesco Seja das empresas De tecnologia Seja dos grupos Educacionais Né Seja Dos governos Porque Você resolve Vários problemas Né Aparentemente Insolúveis Por exemplo Investimento Em infraestrutura De escolas Né Realmente É uma ótima solução Se você Usar muito menos As escolas Né Transferindo as atividades Para o online Né Mas será que isso realmente É tão bom Quanto parece A princípio E toda aquela questão social Que você falou antes Né De que as famílias Também elas precisam Desse tempo Que a criança está na escola Para trabalhar Para fazer uma série De outras coisas Então eu acho que Traz um Eramentos Muito positivos Mas gera problemas Também muito sérios Sabe Assim Que Vão demandar Muita reflexão Muitos debates Muitas trocas Né Então eu acho que esse é um Né E o outro É aquilo que eu disse Quando a gente estava Terminando Né Isso tem uma postagem No blog também Né De que a gente A base De conhecimento A base De conhecimento Científico E pedagógico Do ensino Híbrido Ela é muito Incipiente Ela é muito Incipiente Então Gera muitos desafios Para a gente Né Assim Como fazer Né E como antever Os resultados Daquilo que a gente Está fazendo Para não transformar Nossos alunos Em cobaia E Eventualmente Até prejudicar A aprendizagem deles Né Então Assim Eu recomendo Bastante cautela Isso eu aplico Para mim Inclusive Mas Temos sim A oportunidade De rediscutir É um movimento Muito semelhante Quando No começo dos anos 80 Os computadores Chegaram na escola Então Não era apenas Trazer a tecnologia Para dentro da escola Pela primeira vez Daquelas máquinas Fascinantes Era uma oportunidade De rediscutir A didática A pedagogia Enfim A própria escola Como uma instituição Né E tal Eu acho que É um Digamos Talvez A segunda onda Né Tomara que a gente Aproveite melhor Essa segunda onda Tomara 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 É Nagin Lima Está perguntando Em qual curso Que você dá aula Qual curso você leciona Explica Na graduação Na graduação Eu sou Eu sou professor De um curso Desse Daqueles cursos Novos Do Do Reúne Que se chama Sistemas e Mídias Digitais Né Mas minha formação Eu sou Jornalista de formação Doutorado Doutorado E educação Né Então eu trabalho Algumas disciplinas Fazendo A interface Entre comunicação E educação Tecnologias Nesse curso De graduação Né E na pós-graduação Eu sou Pessoa Do programa De educação Brasileira Né Trabalhando Com tecnologias Mais particularmente Agora Aprendizagem E internet Né E Estava Montando Uma disciplina Mas que foi Interrompida Por questões Internas Da universidade Algumas questões Do MEC Mas que eu pretendo Voltar Que vai ser Uma disciplina Oferecida Na universidade Para qualquer aluno Da universidade Né Sobre Tutoria Online Né E ela será Totalmente Online Isso antes da pandemia Sim Já era Já foi aprovada Já foi aprovada Eu comecei a montar Mas eu tive que interromper Por algumas questões Aí de De Formalização Da universidade Né Então assim Eu sou Estou Ligado A esse curso Né De graduação Mas a minha atuação É bastante voltada Para a área Da educação E tecnologias digitais Internet A Suzy Falando que Na federal De Santa Maria Eles estão implementando Disciplinas Com 25% De cargo horário A distância Uma que explora Fluência Letramento digital E outra Sob EMC Com 50% Da cargo horário A distância Também 50% Né É 50% Eu nem sabia Porque agora A legislação Que antes era 20% Mudou para 40% Né No governo Acho que no governo Bolsonaro Já foi ampliado Para 40% Né Então Na verdade O que eu sei É que o professor Ele redesenha O programa Da disciplina E faz todo o trâmite De reaprovação Dessa disciplina Agora nessa Nesse formato Nesse formato De 40% Da cargo horário A distância E aí Utiliza Diversas Possibilidades Né Mas eu Mantive os 20% Por enquanto Né Eu não conseguia Ver muitas Vantagens Assim Pelo menos Na minha experiência De ampliar De 20% Para 40% Sabe Eu Acho que Tem muitas Particularidades Dependendo da disciplina No CFS A gente só podia Fazer coisa A distância Na pós Recentemente É que estão mudando A coisa lá Para a graduação Ter um percentual Também Pelo que eu estou Sabendo É 20% Mas ainda Isso não existia Até agora Provavelmente Vai ser implementado Mas na pós Quando Aí o problema Era outro Quando eu pensei Em fazer coisa A distância Dar uma disciplina Era o Moodle E o Moodle Muito amarrado Assim Era tão complicado Que eu falei Ah, não vai dar Aqui Né Então assim Eu até Eu vou ter que Já entrei em contato Com a governança De informática Lá Falando para eles Isso Olha gente Como é que nós vamos Repensar isso aí Para facilitar a vida De quem quer dar Disciplina online Porque eu estou querendo Dar uma disciplina Da pós No outro semestre O dia que vier Um novo semestre Né E vai ter que ser Pela plataforma Que tiver lá Né Então essas coisas Também Né Facilitar Era tudo Tão cheio de regras Você tem que pedir Para não sei quem Para pedir Para não sei quem Sabe essas coisas assim Tem que autorizar Tem que isso Que a gente Desanima Né Então agora Vai ter que Ó A Helena Falando aqui Depois da pandemia As escolas Alunos Professores Passaram a utilizar Recursos Que até então Não conheciam Muito provavelmente Né Eu acho que tem Uns aprendizados Aí Sabe Eu fico vendo Meu filho aqui Meu filho tem Vai fazer 16 anos Agora Tá no ensino médio Numa escola privada Que deu essa reviravolta Aí Né De repente Apareceu com uma Plataforma Esse Teams Pessoal falou aqui Do Teams Mas eu estou Mas eu estou vendo Uns desenvolvimentos Nele Que não tem a ver Diretamente Com a aula Ali Ele até outro dia Não sabia fazer Absolutamente nada No Word Nada Ele Ele não sabia Ele precisava fazer Um trabalho Digital Uma coisa Porque esses meninos Eles só usam Certas coisas Né O Word Para ele Era uma coisa Chata de adulto Aos 16 anos de idade Eu acho Esquisito E aí Eu falava Para ele Por quê? Porque a escola Continuava Não incentivando O trabalho Digitado Olha que coisa Mais século passado Trabalho Digitado Usar Nunca vi ele Fazer um trabalho No PowerPoint Olha Estou falando De PowerPoint Estou falando De nada Né E agora Ele está Fera No Word Fera Cheguei lá Outro dia Ele formatando E usando Um monte de recursos Eu falei Ué Aprendeu Ele falou Não é porque Agora eu tenho Que entregar Os trabalhos No caso Era um trabalho De geografia O professor De geografia Dá um tempo Para eles fazerem O trabalho E lança O trabalho Para eles E fala Vocês tem que Pôr na plataforma Até meia noite E aí Ele foi obrigado A aprender A fazer os trabalhos Usando o Word Para pendurar Lá na plataforma Até aquele horário Eu já achei Um ganho Assim Sabe Estão ganhando Coisas paralelas É Estão introduzidos A novos Aplicativos E aí Descobre a potencialidade Enfim Ele pode fazer Mais coisas Tem a Não sei se você conhece A Edméia Santos Ela é pesquisadora Da minha área Professora da Federal Rural Do Rio Ela fala uma coisa Muito legal Assim que eu acho Que a fala é muito legal A prática Eu não tenho tanta certeza Mas é uma aposta dela Que é essa experiência De que na verdade O professor E o aluno Vão aprender juntos Isso acontece um pouco Nas minhas disciplinas Mas com alguns alunos De forma mais pontual Que se dispõem A dialogar mais comigo Porque os alunos Às vezes não estão Ficando trocando Ideias Querem fazer atividade Disciplina E se livrar Mas é uma ideia bacana Também De que os alunos Possam nos ensinar Coisas também Que a gente não sabe Isso é uma ideia Que está aí Nesse contexto De cibercultura De descentralização Do saber Do professor Como a fonte Do saber tradicional Essa bola está rodando Há muito tempo E eu acho que faz Muito sentido E é muito bacana Assim Agora Como é que ela funciona Na prática Da aprendizagem formal Eu ainda tenho Algumas dúvidas Nós vamos ter que ver Mas é muito bacana Mas assim Para dizer assim Você falou disso Na verdade Porque me lembrou Uma outra coisa Que os meus alunos Eles pedem muito Para que eu não dê Leituras em PDF Eles acham muito maçante Então o que eu faço Eu faço um redesign Daquele texto em PDF Ana Elisa E na verdade É quase a mesma coisa Mas por exemplo O que eu faço Às vezes Eu retiro Alguns trechos Que eu acho Que estão muito assim E coloco Numa interface Bem mais colorida Bem mais leve E funciona muito bem Assim também E com alguns aplicativos Que eles me ensinaram Que eles gostam Que eles gostam Que eles acham Mais interessante E tal Então Enfim É legal Mas me surpreende Ter o filho gostar Porque eu imaginava Uma resistência maior Sabe Não sei nem se Bom Ele está obrigado Ele está obrigado Mas eu achei legal Quando eu cheguei lá E vi ele formatando Assim super Íntimo Do Word Que eu acompanhava Ele não sabia fazer nada Ele ficava me chamando Como é que eu ponho negrito Como é que não sei o que Sabe aquela coisa E de repente eu cheguei lá Ele estava formatando O trabalho todo Colocando uma fonte De um tamanho Outra de outro Justificando Aí eu falei Ué Aprendeu rápido É a necessidade E daí Podem vir Outras coisas Também regais Descobrir Outros usos Enfim É Eu acho que tem Acho que tem Elementos muito positivos Aí Mas Tem muito trabalho Para a frente É Nós estamos Não vai ser por falta De assunto Assunto vai ter Deixa eu ver Se tem mais alguém aqui Bom Tem um monte De conversa aqui O pessoal Continuou conversando Estou vendo O Samuel Falar com a Márcia Ô gente Eu vou me despedir Do Eduardo E de vocês Mas A conversa Continua aí Pelo jeito Vale a pena Todo mundo Quiser trocar ideia Vocês troquem aí Seus contatos Seus Seus Instagrams Muito obrigada Viu Eduardo Pelo papo aqui Eu agradeço Agradeço demais O convite Viu E convido O pessoal Para visitar O blog Do grupo Pesquisa E amanhã Até amanhã Eu posto Essa lista Das interfaces De software Livre Aberta Que são bem Mais confiáveis Enfim Não tem Fala de novo Para o pessoal Teve gente Perguntando de novo Pelo blog Grupo de pesquisa Ler L-E-R Blogspot Porque está no blogspot Então se der um Google Grupo de pesquisa Ler Blogspot Vai cair O primeiro link Eu olhei antes de começar Eu olhei O primeiro link Sobre essas questões De educação Durante a pandemia Eduardo participou Com a gente hoje Muito gentilmente Segunda-feira Alguém perguntou Que isso é até terça Não Segunda-feira Tem papo Com a Roxane Rojo Da Unicamp Acho que Todo mundo deve conhecer Maravilha Roxane Eu já postei Aqui no Instagram Viu gente A pecinha de divulgação Com a Roxane Já está aqui Quem quiser Divulgar Chamar os colegas Ela vai falar Repensando os multiletramentos Na pandemia E na segunda Dezoito horas Na terça O professor Vicente Parreiras Que vai falar De metodologias ativas A partir do Fundamental 2 Estou curiosa Para ver O que ele Vai arrumar Do Fundamental 2 Para frente Aí é só acompanhar Aqui A gente tem conversado Desse jeito Que eu conversei Com o Eduardo aqui E depois A gente vai tentar A gente está arrumando Um canal no Youtube Eduardo Porque todo mundo Quer depois ver Quem não conseguiu Assistir a gente Quer ver depois Então vai ficar um tempo Na IGTV Tá pessoal Quem quiser ver Alguém que perdeu Vai ficar até amanhã Na IGTV A gente está salvando E quando tiver Um repositório legal A gente vai avisar E fora outras coisas Que eu não vou contar agora Que eu já falei Com o Eduardo Hoje Tá bom Né As coisas que a gente vai fazer Ah, isso aí Isso aí Muito bom Obrigada Tem um monte de gente aqui Dando os parabéns Achando a conversa boa Obrigado, gente Obrigado Muito bacana Deixa eu ver aqui Ó, parabéns Prazer revê-los Teve ex-aluno seu aqui Viu, Eduardo Ex-orientando Legal É, teve gente aqui falando Muito legal Obrigada, gente Até logo Obrigado, Ana Até mais, Eduardo Até logo